Bom dia gente, vou começar mais um vlog pra vocês. E hoje é sábado, hoje eu não fui trabalhar, a gente não tá trabalhando mais dia de sábado, graças a Deus, porque eu tava muito cansada. Acabei de levantar e tomar café, a boca suja aqui, meu Deus. E, ó, são exatamente 9 e 10. É? Não, 9 e 10 não, que eu tô olhando o reflexo. 10 pras 9. E eu vou começar um vlog aqui pra vocês, já arrumei minha cama, vou limpar a casa aqui, porque minha mãe tá trabalhando, né? Então eu vou fazer tudo sozinha e vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. E aí 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 Gente, minha bateria tá acabando, então eu vou terminar de varrer a casa aqui e depois eu filmo mais pra vocês, tá bom? Meu celular já carregou um pouco aqui, porque a carga dele é rápida E eu já estendi algumas roupas que já tava batendo primeiro no tanquinho Da máquina ainda não acabou, coloquei mais pra bater no tanquinho E agora eu vou começar a lavar o banheiro E eu tô fazendo assim, ó Fazendo um pouco da coisa da roupa E da casa, assim E Vou começar a lavar o banheiro agora, mas só vou lembrar vocês Então se eu tiver mostrando as partes de roupa E limpando a casa É porque eu tô fazendo tudo junto, gente Tem que fazer assim Porque senão fica Demora muito, né, ó Já são 10 e 15 E eu ainda nem comecei a passar pano Nem comecei a lavar o banheiro É porque eu tô lavando roupa também Então É assim mesmo, né É porque eu tô fazendo tudo junto, gente 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 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto